Foi sancionada hoje pelo presidente Lula a lei que garante o direito a troca de implante mamário para mulheres que passaram por tratamento de câncer. A lei prevê a troca da prótese sempre que houver complicações ou algum tipo de efeito adverso. A proposta aprovada no Congresso Federal vale tanto para o setor privado quanto para a rede pública. No caso do SUS, a norma ainda prevê que a troca ocorre em até 30 dias após indicação médica. O texto também assegura, desde o diagnóstico, acompanhamento psicológico para mulheres que sofreram mutilação total ou parcial da mama decorrente do tratamento. A lei entra em vigor em até 90 dias. Os acidentes de trabalho tiveram crescimento no ano passado e registrou a maior taxa da última década. Quem detalha para a gente esta informação é Marielle Moura. Boa tarde, Marielle. Os números são alarmantes, né? Oi, Leal. Boa tarde para você e a todos que acompanham o JP Agora muito alarmantes, viu? Só no ano passado foram registradas mais de 2 mil mortes de trabalhadores de acordo com o Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho. O relatório traz o registro de 612.900 acidentes de trabalho, sendo 2.538 mortes registradas para as pessoas com carteira assinada. A mortalidade no mercado de trabalho formal voltou a apresentar a maior taxa dos últimos 10 anos. Foram, em média, 7 notificações a cada 100 mil vínculos empregatícios. Além disso, os acidentes de trabalhos registrados no SUS já atingem recorde histórico de 392 mil notificações. Esses números representam também um aumento de 22% em relação ao ano anterior. A pesquisa foi coordenada pelo Ministério Público do Trabalho e pelo Escritório da Organização Internacional do Trabalho para o Brasil. No mesmo período, ocorreram mais de 2 milhões de afastamentos pelo INSS em razão de doenças e também de acidentes de trabalho. Eu volto com você, Alexandre. Muito obrigado, Marielle. Boa tarde. O Tribunal de Contas da União detectou que o Ministério da Defesa gastou de forma irregular recursos originalmente destinados ao combate à Covid-19 no país. Segundo informações do Tribunal, o Exército teria gasto mais de 700 mil reais com cortes nobres de carne bovina, como picanha e filé mignon, além de sorvetes e refrigerantes. A conclusão teve como análise as despesas executadas no valor de 15 milhões de reais pela pasta, com repasse feito pelo Ministério da Saúde. No relatório, o TCU concluiu que a utilização dos recursos agravaram ainda mais a crise econômica e social vivenciada pelo Brasil para aquisição de artigos de luxo, quando estavam disponíveis alternativas mais baratas e que igualmente cumpriam a finalidade pretendida. O presidente do Equador, Guilhermo Lasso, anunciou a autorização da posse e porte de armas para defesa pessoal como uma das medidas para combater a onda de insegurança no país. O anúncio acontece em meio a uma crise política que levou à abertura de processo de impeachment contra o chefe de Estado. Lasso também declarou estado de emergência em três regiões do país, atormentadas pelo tráfico de drogas e pela criminalidade. Nas palavras do presidente equatoriano, as medidas urgentes foram decretadas para combater o que chamou de inimigo comum, a insegurança causada pelo crime organizado e grupo de narcotraficantes no país. Por 60 dias, as regiões sob decreto ficarão sob toque de recolher entre 1 e 5 da manhã. Termina aqui esta edição do JP Agora, eu te encontro logo mais às 7h25 da noite no seu Jornal Paranaíba. Eu te vejo. Tchau, até lá.